Annabelle Bean, desde pequena, sofria de fortes dores abdominais. O motivo era duas doenças sérias que afetavam seu sistema digestivo. Mas algo impressionante aconteceu e mudou sua vida. Confira! Aproveite e já se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Annabelle só consumia líquidos por causa de sua condição. Os médicos a consultavam sempre, mas só conseguiam aliviar levemente o desconforto. Uma cura verdadeira parecia impossível. Mas algo inacreditável aconteceu em 2012, enquanto Annabelle, na época com oito anos, estava brincando no quintal com suas irmãs. Após subir até o alto de uma árvore, ela escorregou e caiu, mas não no chão. Annabelle acabou caindo nove metros dentro do tronco-oco da árvore e ficando desacordada. As irmãs chamaram sua mãe, que mal podia acreditar quando viu Annabelle naquela situação. Eles chamaram os bombeiros, mas não foi fácil nem para eles. Eles não podiam simplesmente cortar a árvore, porque o risco de machucar Annabelle era muito grande. Então eles criaram um artefato para que pudesse alcançar dentro da árvore e suspender a garota. Funcionou! E quando ela foi libertada, eles a levaram imediatamente para o hospital. No hospital, os médicos estabeleceram que, apesar da altura da queda, ela estava bem. Os pais não conseguiam entender como isso era possível. E então, quando a mãe dela olhou Annabelle mais de perto, notou que seu abdômen não estava mais inchado. Eles perguntaram à criança e ela afirmou que não sentia dor. Quando os médicos a examinaram, eles descobriram que o seu sistema digestivo estava completamente curado. Ainda não há uma explicação científica. Porém, Annabelle disse à sua mãe que, quando estava caída, sentiu que alguém estava abraçando, como se quisesse protegê-la, e depois a curou. Annabelle não sentiu mais dores abdominais desde a queda, e ao invés de lhe ter custado a vida, a curou. Em 2016, sua história virou um filme chamado Milagres do Paraíso. O que você achou dessa história? Comente e compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo!